Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu vou fazer um bolo salgado. Eu falo que é uma pizza, não é bem uma pizza de queijo e presunto. Aqui a minha eu vou fazer de sardinha, isso, sardinha e lata. Finalzinho de tarde, bateu aquela vontade de comer alguma coisa diferente, eu vou fazer essa pizza. Eu falo pizza, mas é um bolo salgado, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. É muito fácil, vai ser tudo batido no liquidificador. Já é quase 5 horas, está batendo aquela fome, o tempo está chuvoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa pizza, vai cair bem. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, porque vocês estão assistindo o vídeo e não estão curtindo. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Tem alguma dica, dica de lanche rápido, gostoso que você faz aí? Deixa no comentário, quem sabe eu não trago aqui para o canal. E é isso, vem comigo para o vídeo. Bom, os ingredientes eu vou estar passando agora. Eu não faço de medida, eu vou muito no olho, mas aqui eu vou tentar passar uma medida certa para que vocês tentem fazer na casa de vocês também. Os ingredientes, eu vou usar a farinha de trigo, essa minha sem fermento. Vou usar o fermento, o sal, a água, vou usar dois ovos, óleo. Esse aqui é a massa, esses ingredientes. Agora aqui é o recheio. Eu vou fazer o recheio com essa sardinha em lata, eu só tenho uma lata. Seria bom que tivesse duas, mas a gente já usou a outra lata, só me sobrou essa, então vai ser com essa mesmo. Ervilha, o milho, eu tenho azeitona, molho de tomate, tenho tomate, cebola, olha o tamanho dessa cebola. Tenho salsinha, aqui eu tenho queijo ralado e esse aqui eu pensei que fosse orégano na hora que eu peguei lá, mas é salsa. Pensa, pensa numa pessoa que não enxerga nada sem óculos, pois é. Eu olhei lá, tava sem óculos, achei que era orégano, mas é salsa, mas serve também. E é isso. Como eu falei, eu não faço, assim, usando medidas, mas aqui eu vou tentar passar a medida no decorrer que eu for usando um liquidificador. Tá bom? E é isso. Aqui no copo do liquidificador, eu já coloquei os dois ovos, eu tenho aqui um copo desse aqui de óleo, eu vou colocar aqui também. Um copo de óleo. Eu vou colocar no mesmo copo do óleo, um copo de água. Eu tenho essa xícara aqui, de farinha de trigo. Eu vou colocar mais uma xícara de farinha de trigo. A segunda xícara de farinha de trigo. Vou colocar uma colherzinha de sal. Vou colocar uma colherzinha de sal. E vou bater. Ficou a massa assim. Ela não fica muito mole, não. Eu fui dando uma parada, aí a gente ligava o liquidificador e ajudava a mexer aqui, com a colher. Se o seu liquidificador é daquele potente, bom, não vai precisar não. Mas esse daqui meu não é daquele muito potente não. Aí eu fui dando uma auxiliar. Depois disso aqui, dá pra ver a textura que ele tá? Tá vendo? Tá molinho, molinho não. Então, o que que eu fiz? Eu vou colocar agora o fermento em pó. A tampinha. Fermento. Não vou nem ligar. É só misturar. Com a colher mesmo. Eu já desliguei o liquidificador. Tá desligado. Só vou só dar uma mexidinha aqui com a colher. Às vezes eu nem bato aqui não. Eu vou na mão mesmo. Boto tudo na bacia e vou batendo aqui. Na mão. E é isso. A massa tá pronta. Vê se tá bom de sal. Pra mim tá bom. E é isso. Agora eu vou fazer o recheio. O recheio é o que você tem em casa. No meu caso aqui, eu vou fazer com a sardinha em lata. Aí eu tenho milho. Vou colocar o milho. Tenho ervilha. Vou colocar. Vou colocar o que eu tenho aqui. Azeitona ou molho de tomate, né? O tomate eu vou fatiar. Vou botar fatiado e rodelas por cima. Junto com a cebola. E o cheiro verde. Vou fazer um molho. Vocês vão ver. E vou depois polvilhar o queijo ralado. E que deveria ser o orégano. Mas vai ser a salsinha desidratada. Ficou assim. Tá vendo? Agora, em cima desse daí, eu vou distribuir esse molho aqui. O tomate, o cheiro verde e a cebola. E agora eu vou levar pro forno. Mais ou menos 30 a 35 minutos. Não vou falar tempo de forno, porque cada forno é um forno. Aí vocês vão vendo aí. Quando tiver assado, aí vocês desligam. Vejam aí, tá bom? Daqui a pouco eu trago o resultado. Como vocês viram, gente. A pizza ficou gostosa. Agora a gente vai lanchar. Hoje não tem janta por aqui. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta e compartilha, tá bom? E é isso. Nosso sábado agora em família. É pizza. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Se inscreva.